Hoje nas redes sociais o que mais temos são pessoas que pedem para seguir os seus perfis, dar um follow, que significa seguir em inglês. E seguir significa tomar essa pessoa como modelo, tomar essa pessoa como exemplo, deixar ser influenciados por essa pessoa. Será que nós estamos seguindo bons exemplos? Será que nós estamos tendo boas referências? É, precisamos ver isso. E falando novamente ao povo, Jesus disse, lá em João 8,12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Deus já nos deixou a referência, e a nossa referência é Jesus Cristo, a Ele que devemos seguir. Quem o acompanha, terá a luz da vida, terá a vida eterna, terá grandes milagres na sua vida. Então siga Jesus Cristo, seja um imitador de Cristo, porque é isso que Ele quer de você. Dá um follow em Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo, porque é isso que Ele quer da sua vida. Entrega o teu coração ao Pai. Amém?